Direção defensiva, assinale a alternativa correta. Aquaplanagem é a flutuação de veículos em rios e lagos. Já viu um veículo andando dentro de rios e dentro de lago? Não, né gente? Não é isso. Frenagem é o mesmo que travamento das rodas. Olha, hoje em dia é até difícil das rodas travarem em uma frenagem porque os veículos já são obrigados a sair de fábrica com ABS, que é System Blocker... Anti-Blocker System, o sistema anti-bloqueio, não deixa as rodas travarem. Acho que é isso mesmo, eu sou péssimo no inglês. Anti-Blocker System, isso mesmo. Sistema anti-bloqueio. E não deixa as rodas travarem. Mas em uma frenagem de emergência até pode acontecer em um veículo que não tem ABS. Só que frenagem não quer dizer que é o travamento das rodas. O comum é você frear e o veículo não travar as rodas. Se você freia naturalmente, normalmente durante o tempo que está dirigindo, as rodas não vão travar não. Então, nada a ver. Dirigir na defensiva é dirigir com rapidez. Não, se fosse até tomar decisões com rapidez até faria sentido. Mas dirigir com rapidez quer dizer dirigir rápido, velocidade alta. Não, isso não é defensivo, não. Ergonomia, esse nomezinho estranho aqui que parece economia, economia que mexe com finanças, ergonomia é outra coisa. É a ciência que estuda a relação entre o homem e a máquina. Exatamente. Se você não aprendeu isso lá no curso de direção defensiva, aprendeu aqui agora. Existem estudos que estão sempre ali buscando tornar o homem e a máquina na melhor relação possível. Colocando cinto de segurança para amenizar as lesões em caso de sinistro. O airbag, que é um dispositivo também para amenizar ali as lesões em caso de sinistro. Volantes mais ergonômicos, onde você consegue colocar melhor as mãos ali, manusear bem aquele volante, conseguindo a melhor manobra no menor tempo. Pedais, marchas, tudo oferecendo para você mais conforto, mais segurança e melhor dirigibilidade. O nome desse estudo entre o homem e a máquina chama-se ergonomia. Letra D de dado. Isso não é só entre o homem e o veículo não, é qualquer máquina. Qualquer máquina. O seu celular, o seu smartphone, ele procede de estudos ergonômicos para ver qual é a melhor maneira de você manusear esse smartphone. É qualquer máquina. Obviamente, para o homem e o veículo também é válido. Letra D de dado é a única correta que a gente encontrou nessa questão.